Rapaziada, pega a visão do certo, geral perguntando aí, e aí José, nós estamos pensando em pronunciamento, isso e aquilo, rapaziada, pega a visão do certo, gente. Não sou presidente do Galo, não sou diretor e não trabalho no Galo, não, eu sou torcedor que nem vocês, tá ligado? Ontem pra Brasília, paguei gasolina pra ir, paguei ingresso pra entrar, todo jogo a gente paga ingresso, entendeu? E a parte é o seguinte, vão saber diferenciar aí também, entendeu? Vocês, porque nós não te diferenciamos não. Por que na hora que torcedor, a Galo Cura vai lá no setembro, tá sem serviço, ah, é isso, aquilo é vagabundo, e agora que o Filipão falou uma merda dessa que nós achamos errado, porque todo torcedor é igual, independente se é de organizado ou não, tá ligado? Aí vem, ah, cadê o pronunciamento do Josias, cadê da Galo Cura? Espera que na melhor hora nós vamos pronunciar, e nós vamos ir, é pra resolver, mano, é pra ficar de lero lero internet, isso e aquilo não, tá ligado? Porque isso aí foi uma falta de desrespeito, tá ligado? Que esse velho burro falou aí, entendeu? Então aguarde, não fica me acelerando aqui não, mano, porque todo mundo aqui é igual, entendeu?